o vídeo novo se iniciando com o Goro na área vamos fazer aquele treinozão tá chovendo para caramba vou envenenar essas meninas de pré-treino 10 e 10 da manhã nossa mãe da Marcia ele tá pesando vai lá pesando sua mãe pensando aí velho o que que eu te levo para casa velho mal sabe que você vai para os baile funk da vida vai para as rave domingão não pode fazer um treino nem vai rolar o treino tá pesando dá para deixar notificação só para certas pessoas vindo e aí na frente do celular dá não dá dá ah 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 ligeirista tendo né dá para escolher não dá 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 para ter lá não quero gravar o boné é porque não tem nada aqui ó você tem outro celular você tem outro celular você acha que eu sou rica que nem você tem um aqui cadê o contatinho que é o azul tá guardado mas você tá implicando com o que você tem sua vida seus contatos e já era e você tá implicando com o meu na possibilidade de eu ter silenciado alguém não é possibilidade, não é Gabi, explica pra ela aqui fala real, pô, fala pra ela de jogar real com nós, jogar limpo ah, mas as pessoas morrem, tipo, bloquear as notificações jogando certo, todo mundo sai ganhando como que é a história lá? do ditado, jogando certo, todo mundo faz gol? organizando todo mundo trans ah, então pronto, não é não, Gabi? aí é bom não é bom? aí é bom não é bom? o que, Thiago? esse papo aí é, acabou de falar nossa, mano, ela é a mais séria do rolê, mano a gente tem a zona que estraga as fodas, mano a gente vai deixar essa menina mais animada aí tem um ciúmes, dá pra parar com isso? hã? eu tenho ciúmes, dá pra parar com isso? você tem ciúmes? é do que, mano? dela, né? porque eu namorei com a Gabi mesmo, né? hih, deu ruim pra você deu ruim, pai vamos partir o treino? partiu cadê essas drogas? é, ela só tá perto de um tom de drogas, mano tá querendo saber disso é, vai partir eu vou envenenar vocês duas vocês vão tomar o que eu fizer pra vocês, fechou? não, não faz isso ele, não faz isso vai não, demorou só que depois ele vai ter que aguentar a gente, então fechou beleza marcou o treino e tava lá dormindo e tava mesmo mano, odeio que curia minhas fórmulas, velho não, só foi ver o que que era não, mano você vai matar nosso negócio, hein? tem um compromisso no meio, você viu? mas o compromisso só engole, mano não é o que você me passou mal ah, não não é, mano olha a cor você toma eu tomo o que? não toma nada não toma mais, né? não mais não mais agora eu sou só porque acabou porque eu não vou voltar ela tá tomando de novo você tem quantos anos? 22 quantas baladas você foi na vida? acho que em 3 ou 4 tô sabendo de tantas, não pensei que era só uma onde é que foram as outras duas? você, seu tonto ah, e sozinha? uma uma que eu peguei você no flagra beijando o boyzinho lá eu beijando um boyzinho? é o cara pegava a menina que tá minha amiga e ele tava me beijando tá bom, essas histórias, Rabi fala pra nós aí e você já foi em quantos? mais de mil, né? mano, muitas ano passado eu fui todos os finais de semana pra voer foda qual a chance, irmão? complicada experiência de vida é o que eu vou fazer daí? tomar pré-training todo mundo bora meninas como que é o nome dessa bruxaria aqui morri mas passo bem? tem que engolir líquido maligno e eu sou epossomático não, cortou o vídeo você estava falando de putaria até agora aí eu falei que não aguentou duas você fez biquinho e só sai no vídeo biquinho e eu me fodo é isso cara, quem falou que é frouxo não foi você não falei nada não, a hora que eu falei de duas meninas você ficou puta de ciúmes e aí a galera vai falar pô, você está falando de putaria pra menina mas as duas estavam aqui falando de putaria até agora você estava trocando ideia sobre algumas coisas é, aí eu vou falar a verdade a Gabi falou que ela pegou uma menina com um menino juntos? juntos? e você achou cabuloso isso? é diferente gigante e eu falei que eu não aguento duas se não, isso é bom ele está mentindo você parece ser trouxa aí eu já não sei nada você acha? mesma coisa que a gente falou assim, a gente não aguenta dar três, quatro numa noite ah, eu odeio isso odeio, sim quatro, cinco você curte? sim, tá depende do momento nossa, vocês são mortos vamos falar sério agora então o que você falou daquela última vez lá que a gente ficou o que? põe a engode pode engodir estou guardando meu chiclete nossa, que louco tem um comprimido aí vai, Thiago do que? não, sem revelações de putaria no meu canal bora beber pré-treino senão o que vocês estão fazendo mano? mostrando o peito aqui em casa deixa, eu estou analisando você quer pôr silicone? eu vou colocar esse ano opa, pô quase eu pego o seu peito tá louco tá fofando? tá mostrando pra ela o que que é isso aí? bateu, my brother bateu vamos embora vamos embora vai, Gabi eu puxaria puxaria esses óculos deviam voltar a vender, né? era hora de rave, né? na época os caras era de rave era de rave virou de funk e agora está voltando pra rave aí você vai ficar assim na rave vou te levar pra rave comigo aí vai bater, my brother vai nas balinhas vai, vamos que agora bateu real bora vamos quero matar a Gabi a cápsula que você tomou vai bater linda eu tinha um ódio da Gabi não vou mentir não mas era legal todo mundo me odeia até não conhecer apesar que você conhece continua de ano não, mas eu tô vendo que a Gabi é mais homem que o Togurin não sabe, né? não sabe de nada vou ter ódio só da outra só a Gabi, eu gostei que outra? não interessa quem é esperto entendeu é isso aí vendedores entenderão é, ninguém vai ficar estacionado pra ninguém não lembra por que vocês não se seguem? quem? você e outra menina lá mano, não é que eu não siga eu tenho que seguir quem eu gosto quem me traz algum benefício ali não me traz benefício nenhum não traz traz só bosta pode falar? lame na frente fala uma pelas costas vai te agarrar entendeu? porra nenhuma depois fala que eu sou chato não é fofoca é verdade é verdade o bagulho é aqui tem que ser assim, ó tem que ser a pessoa atrás da câmera na frente da câmera quem é? não sei de quem vocês estão falando mas então, você é o cara não é que a gente acha que é exato então eu, ela e os seguidores a gente entendeu é isso aí você tá moscando vai achando que eu tô moscando onde não está, mano? academia fechada domingão vou abrir só pra nós aí, ó vocês acharam que a parceria tinha acabado o edifício é nosso academia fechada pra nós mas ela daí me intimou pra bater a foto eu fiquei com medo de ser, sei lá o que né? vim, fechei a cara e vim a noite, né, mano? perigoso imagina se tem academia disponível pra você 24 horas acabei de chegar na academia treinei ontem treinei treinei em Dayatuba, né? agora vamos voltar pro foco tô aí na na HeadFit academia que a gente trabalha academia que a gente tem a porcentagem academia que a gente vestiu a camisa academia que acreditou no canal e no Toguro, né? fazer o treinozão as meninas tão moscando ali sei não elas tão 10 minutos no carro o que elas tão fazendo, velho? já vem uma dando tapa na outra é assim, mano tão feliz tão alegre do nada rolou uma fofoquinha rolou uma intriguinha ou o pré-treino bateu, mano deixa eu ver demoraram pra caramba já abri a academia já acendi tão fofocando isso sim, mano vamo lá demoraram por quê? demorou por quê? tira a chave e fecha o porta demorou por quê? fofocando, né? tava mesmo e aí, qual o problema meu filho? errou vou ter que ir pra trás e voltar então é isso vou treinar ainda full body todos os músculos aí treinei perna ontem vou fazer até uma panturrilha vou treinar abdômen era pra eu ter começado treinar abdômen no final do ano mas não treinei nossa bolsa aí salvando bolsa bruxaria antes de você ir embora eu vou te dar a bolsa pra você pra vocês duas tá bolsa térmica e bolsa bruxaria cupom aí tá arrancando peso aí? tá muito nutella? quebrada nutella? meu aquecimento é com 20 de cada lado aquecimento ela não aguenta aquecimento sabe como eu conheci ela? treina no perno ela ou você? é ela tá fudida então o que? não aguenta? não aguenta eu tô sentindo estralar até o joelho dela não desce tanto sobe olha o que respira Gabi ajuda ela lá ela vai se lesionar isso sim quer dar lá encosta ela lá pô dá uma encostadinha? não vai faz não eu não faço eu faço com esses 50 até mas você tem que tá bem bem animado não tá bem animado? tenho vai que a cabeça tá enrolando tá me fodendo caralho bateu? olha aqui morreu? olha o baldinho aqui pra vomitar tem que ficar assim não aguenta essa mina não já era que já era que já era filha segundo exercício ainda falhou já olha aquilo pra mim não é louca quantas faltam? quantos exercícios faltam? até a falha já falhou faz tempo você tá tirando peso? não aguenta filha beba o leite tem que trazer um pessoal mais forte aí pra treinar comigo filha tu queria que eu treinei umas com a Jéssica eu treino com ela vou chamar ela eu não treino por quê? não gosto do meu tempo com gente que não merece não gosto assim eu ainda tô no prazo de experiência vai 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 tira a mão da perna tá vulgar não filha? não não você ela com esses bicos e eu eu trouxe uma blusa não já foi não vou cortar ué pera tá morrendo mas não fez lá Marcelo acorda vamos Gabi aqui velho você tem que descoço vamos ir pra hospital tá ligado hoje não tem contatinho hoje não tem contatinho hoje azedou as contatinhas hoje azedou vai se pega a boca com o tempo não tem contatinho não tem contatinho quem é? uma amiga não olha não contatinho do pai mano olha isso tá louco contatinho rolando hein contatinho nossa olha isso ela tira os pês ai meu Deus tá quase montando menina já tem uma falha hein não mas se chega quase falha eu já falhei eu já falhei o pai nem faz tempo como foi? ela falou que não tá que não tá no trem por quê? sei lá falou que não tá no trem é? vem Gabi até a falha vamos? bora? não dá não você é louco apagou as vistas ali olha o frango o frango tá filmando só filma essa porra eu treinei peito vamos lá a gente vai gravar sem treinar também vamos já deu 40 segundos senta aí que cusão do caralho não manda mais a Marcele me buscar pra treinar não essa menina é chapa você tá de bicharia aí pra ela mas ela fica loucura não é que você não viu mas tem uma cena ali eu falo e eu cumpro vamos você tá falando e não tá fazendo a próxima espera porque eu não tô encapitada quem é a próxima? porque eu gostei dela e quem é a próxima? aguarda os próximos que eu que faço enquanto ela não vomitar não sai daqui acho que eu vou gostar agora então não sei o que você vai roubando tira um daí inferno ele tá no canal mas não treina vai entender vai caraca ele tá atirando hein tá louco vamos drop na extensora agora vai vamos Gabi só tá a máquina Gabi não tem nada de não drop na extensora ah não aqui acabou? acabou vamos pra extensora vocês estão atrapalhando meu treino só tô divertindo ver vocês aí ver a Gabi já tô baldinho dela ali já gente olha lá o baldinho vou levar esse baldinho comigo e tava se picando hoje o que que era aquilo que tava tomando? na perna aplicando? anabol? não sei não sei ver o que que era aquilo? sorinha sorinha acho que era na boca o que que é? um baldinho vem o que que foi? não foi embora ela não vai fazer ela não vai fazer ela não fez ainda? não ela foi embora não tem um minuto nem lá olha lá e aí? foi? e aí? não vai fazer não vai terminar só que tem 5 drótons na extensora ela não vai fazer e aí zerou? pra ela sim pra mim não e ainda tem a próxima próxima o que? vítima quem é a próxima vítima? a Jéssica você quer pegar ela? não pegar quem pegou foi você isso aqui você quer fazer o que? só matar só o treino? é só pra mostrar que eu sou melhor mas acho que primeiro você vai passar pela Cindy fechou? vai treinar com ela primeiro? não não? não por que? não tenho nada contra ela? então mas vai treinar de boa fechou? não vou vir aqui do outro lado da cidade pra treinar com a Cindy por que? porque eu não tenho nada contra a Cindy mano não você vai treinar com ela só meu objetivo aqui não tá sendo treinar tá sendo o que? matar então com a Jéssica você vai matar ela? é pra matar treino do que? glúteo? sei lá o que ela for pior pior ou melhor? pior né isso é pra matar? dá pra dar isso aí? se eu treinar tudo isso é raiva? raiva sim quero ver o dia que eu estiver com outra pessoa o que você vai fazer? nada nada? nada beleza não temos nada? somos amigos e isso? eu não sou sua amiga tô com raiva agora você pescou o seu torto eu vou matar você pescou o seu torto aí? por que pescou o seu torto? tô com raiva carnaval vai estar cheipado chegando não é? eu tô estudando pra eu estar fora você acha que eu não vou estar cheipado no carnaval? vai mano vou estar só com uma fita isolante no peito faz pra quê? tá você quase morreu com a minha sota de biquíni morri o quê? voltamos hoje ao cardio todo treino terá cardio pós treino todo dia terá cardio em jejum pronto acompanha no meu insta arroba toguro vou mostrar aí meus treinos agora eu acabei não falando o que eu utilizei vou falar no vídeo aleatório essa semana acompanha acompanha o canal academia vazia domingueira e eu ainda vou fazer minha última refeição lixosa hoje eu posso amanhã já não pro cardiozinho? oi? não, não é bom trabalho amanhã não ah, trabalhar? hã? você fala com o ar de esnobando aí não, que pra quem trabalha que não tem horário fixo é complicado mas tem horário pra acordar não pode dormir em qualquer hora acordar qualquer hora tem vítima e a próxima vítima essa aí mesmo ô, fofa gostou? gostou? o que você achou? se antes da galera falava que parecia que ela tava assada ou não então tô dando cagada a outra não aguenta? não, a outra não aguenta não ela treina pesada ela tá falando que eu comprei pro caminho ela nunca viu ela treinando quem não tá treinando? ela nunca viu ela treinando você não disse que não eu nunca vi se você nunca viu, eu queria ver eu já vi ela treinando o glúteo pesado se for no seu ritmo, ela não tem a porra nenhuma agora virou deve ser o casalzinho o casalzinho farsa o casal frango casal hype de que gente? a merceira bora pro cardio fazendo o cardiozão sozinho as meninas foram embora e é isso mano todo o dia pós treino 20 minutos de cardio verdão pra chamar atenção acho que é 2 horas da manhã a galera fazendo o sitezinho nosso aí coloquei todos os bonés em promoção aí galera pra sair né, porque não tava saindo a galera tava dando preferência pras coqueteleiras todos os bonézinhos tá 49,90 só brota as bolsas tão quase zeradas já as bolsas de treino todos os pedidos vão pro coqueteleiro aí ó então tá todos no site tamo fazendo os pedidos aqui agora tartaruga do super nintendo ainda dando atenção no site tem camisa sacada camisa quebrada venceu tá empadado aqui ó dá pra botar assim de lá pra vender? dá dá no site quebrada venceu eu não tenho mas ela tá lá com a bag ah é verdade só tem a bolsa tem que botar ela igual paniquete que elas ficam assim ela coloca o bonézinho ela coloca o bonézinho fica aqui assim ó por isso que vendeu bastante né com o João Milagro ela vendeu uma regata também aqui ó pré-treino porque ó gente ó essa bolsa tá maravilhosa ganhou 90 conto é isso? ganhou 90 conto já 90 ó vou fazer o publi daqueles daqueles boné ali vai vender mais vai vender mais pra quem pede coisa feminina também tá aí ó a bolsa bruxa abre a marmiteira aí pai abre aí abre de macho também que o nosso público só cueca ó tem um porta comprimido tem um porta comprimido também três marmiteiras pega uma de treino aí vem até com gelozinho já lógico ó três marmiteiras mas aí pode ser quente também eu acho pode colocar no mico ou na geladeira ó essa força bruxaria isso daqui é pra levar as coisas pra academia brota pai academia futsal pra levar pré treino é até chuteiro pro futebol dá pra não vesgo aí cabe lembrando que eu vou fazer uma live pai live de arrecadação quem doar 500 contos vai dormir na na Craculândia esse dinheiro será utilizado pra casa aí comprar as paradas eu pago o dia da casa não precisa mandar eu pagar vai fazer uma live do arrecadamento aí eu vou arrecadar mais eu vou pagar um valor se vocês bater o valor eu vou pra Craculândia ixi agora os caras estão bravos então partiu o mercado fazer as compras aí partiu partiu tem ano já tudo anotado? tem aqui no meu bolso aí sim acho que eu tô moscando não tô anotando né Fê agora eu vou ixi acho que tá moscando ixi pera aí nossa mano que vaca agora galera tô indo fazer as compras da casa maromba né vamos honrar esse nome casa maromba 2.0 por isso que eu trouxe o Guilherme né atleta tem 18 anos na praia Toguro compre Toguro fala trombei ele na praia vire na praia com puta shape falei mano você vai representar a casa maromba e ele tá aqui de experiência né não sei se ele já veio com as coisas deles ou ele vai passar uma semana que não entendi muito bem mas eu pedi pra ele subir com os meninos subiu o vesgo e ele no carro lá né e o único problema né que eu vejo na casa maromba com atletas é o gasto né de frango arroz já tô tendo esse gasto né e por enquanto tudo tá vindo Toguro né por enquanto tudo nosso e a intenção né não tô reclamando disso né se quiser fortalecer nós aí por isso que eu falo fortalece nós aí no nosso site shape.com.br quer fortalecer também manda um direct pra gente né fortalece nós recebemos eu recebi o muralha chegou pra mim com valor né um cara tinha depositado pra ele eu vou pegar o nome do cara ele falou que só queria um salve né chegou junto né e é isso mano e é isso mano a intenção é ajudar essa rapaziada que tá aí mano muitos de vocês pode julgar uuuh só tem sugador só tem gado não mano não tem coração por trás e se essas pessoas tão perto de mim é porque eu quero que elas estejam eu quero o bem delas né mas a minha é sempre mano muitas vezes minha mãe ajudava pessoas que olhavam mano por que que você tá ajudando essa pessoa mãe por que que você tá dando nosso alimento pra essa pessoa minha mãe falava não faz falta filho e depois eu entendia mano o coração das pessoas eram boas né as vezes minha mãe ajudava os caras mano por que eu tava lá no caixão lá vendo minha mãe chegou um cara mano tipo ladrão mesmo mano sua mãe me ajudou pá da quebrada eu falei caraca mãe né por que que você ajudou esse cara mas ela tinha o motivo dela mano então eu tenho meus motivos felas coração mano mas a média sempre então estamos aqui no mercado fazer uma comprazinha de casa provavelmente falta coisas básicas lá né arroz frango e outras coisas sei que tem uma vírgula aí né de frango quiser fortalecer nós no ovo mano fortalece né tem um menino ali vou entrevistar ele é o primeiro um dos primeiros atletas aí que vão vir 2019 2020 né amanhã quando eu acordar eu vou gravar a casa maromba como é que tá ficando e os objetivos e metas dela uma das 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 novidades é tô na busca de um youtuber velho pra morar com a gente um quarto do líder lá vai ter um quartozinho dele separadinho pra ajudar nos gastos aí né mano você que é um youtuber aí já manda direct aí pros youtubers se você tem algum conhece algum youtuber aí do nordeste né que já tem uma caminhada igual a minha não igual a minha tá bem mas tá começando tem 300 mil inscritos 500 mil inscritos e sonha em morar em São Paulo fortalece nós aí mano costa com a gente tem uma vaga um quarto uma história um canal fortalece a gente vamos gravar a história do menino aí vamos ver como é que ele tá achando esses dias aí fala men quem é você pô apareceu aí do Guarujá tá com a gente aí opa beleza fazer algumas perguntas pra você né seu nome o que que você tá achando da casa Maromba que você só via por vídeo você vê futuro pra você você é um atleta me fala quem é você o que que você pensa na casa o que que você pensa em usar né a oportunidade que você tá tendo do lado do Toguro pô do lado do Toguro eu não tenho visibilidade e pra um atleta é muito importante essa visibilidade né e aprender esse contato com a câmera porque hoje em dia atualmente 2020 ser um atleta que usa o corpo tem que saber trabalhar com isso fala aí pai quem é você o que você acha bora pra frente então meu nome é Guilherme eu vim do Guarujá lá da Baixada Santista e eu tô achando uma oportunidade imensa né pra mim tá no lado do Toguro pra mim tá dentro da casa Maromba uma oportunidade em questão de visibilidade em questão de representar em si a casa como atleta né porque eu recebi uma possibilidade de ter uma estrutura ter um suporte inteiro da casa porque eu não tinha essa oportunidade antes eu não tinha acesso a tanta comida antes eu não tinha sabe esse aconchego em questão de eu passava muito perrengue pra ter as coisas e você cursava educação física sim eu tava cursando educação física e pretendo continuar obviamente e você como é que você veio eu falei pra você você veio com mala pra quanto dia veio pra ficar já não eu falei pra ficar uma semaninha isso pra testar então você tem uma semana de teste tipo emprego pra ver se você quer ficar e se eu quero te aceitar é isso mais ou menos sim mais ou menos isso então galera deixa aí nos comentários vou deixar o Instagram do Guilherme acompanha o Instagram vê se ele merece essa mano eu falo merece a gente tá se achando eu falo pô mas vê se ele tá junto com a gente aí moleque tem 18 anos ele cursa educação física ele falou pra mim que quer parar o curso lá trancar e trazer pra São Paulo tem data pra competir se a gente te der uma estrutura aí de alimento chegar junto no que você precisar aí chegar ô bos médico fortalece o menino aí quem sabe ô alfafarm é pesado hein pai qual a chance a chance é todas vou ver com eles isso aí se der certo né mano tem um ardo de aí que eu tô visando em subir quando o que é vai ser lá pra abril 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 março saca aí pai galera vocês estavam com saudade dessa palavra saca aí pra nós ver o shape como é que tá saca aí pra nós ver enquanto isso só come porcaria você tá procurando aí pegou porcaria pra comer peguei a aveia mas a aveia compra naquela cerealista lá 10kg tá barato tá barato mesmo como é que você sabe você mistura ou como 500g por 9 mil por 9 reais você compra um pacotinho de 200g por 4 acho que é 2 reais o quilo na zona senhorista mas a gente vai lá a gente vai na fotogênia compra lá 50kg deixa pra rapaziada aí é bom você corre atrás de parceria já falei pra você tô correndo como? tô envio um e-mail respondo o whatsapp olha o instagram e aí pai é o menino aí 18 anos né meu sonho é tipo meu objetivo não sei eu preciso estudar isso é fazer igual eu vou fazer com o DN DN é o MC eu vou ser o empresário dele então o DN é um cara tem nada não tem dinheiro não tem estrutura não tem nem esperança e tamo aí vamos acolher o menino tem pra caramba falei até errado pode dizer que ele tá duro não tem dinheiro mas ele tem talento e tamo aqui em frente a um talento então a casa maromba acho que pode ser um caça talentos e a casa maromba não necessariamente tem que ser a casa de atletas não é a casa de realização de sonhos merecedor tá um menino aí 18 anos né vamos ver qual o objetivo shapeado vai competir mano tem o Arnold Class aí né então vamos ver se ele abraçar vamos chegar junto fazer acontecer comida não vai faltar suplemento não vai faltar e eu tô vendo se as drogas não vai faltar também né pai que precisa eu vou correr atrás disso aí também você já usa natural né natural vai falar nisso mano a Marcele tá com ciúme da Jéssica a Jéssica tá com ciúme dela tá mesmo ah eu acho que tá tá meio puta mano fiquei três dias fora de casa é e aí essas mulheres todas ciumentas pra todo lado tem ciúme pior que elas não elas não podem se encontrar de jeito nenhum nunca nunca se acontecer de novo da Fiasca é tipo o Ima da BO da BO vamos ver quantas é da Jéssica ali né ela tá focada no projeto na realidade ela mudou o projeto o projeto o projeto o projeto o projeto o projeto cancelou ela tá com um novo projeto de vida a concilia ela ela tem 18 anos ela tem um puta potencial pra estourar musa fitness ela tem um puta shape pra ter 18 anos não dá pra falar pra ela sacar mas amanhã eu vou pedir pra ela sacar colocar um biquíni ela tem um puta projeto você achou pai da menina fala real a Jéssica tem um puta potencial pra ser uma evandressa da vida tem tem claro 18 anos shape ela tem um puta shape barriguinha sequinha slim cintura dela renete que tem porto de vontade tem história se você não viu ela montou um canal ela contou a história dela você se emocionou você se emocionou eu tava assistindo às 5 horas da manhã eu fui lá acordei ela deu um abraço nela passou perrengue passou mano ela explicou lá então acompanha o canal dela o canal dela é pecado é só digitar é pecado no instagram acompanhar o instagram dela e ver lá nos stories que ela posta vai fazer seu canal também já tenho meu canal já já tenho 3 videozinhos já então vou deixar o instagram dele lá pra você acompanhar não boto mais link lá não boto mais esperança de botar link só acompanha e as meninas sumiram olha lá caramba por que tá tão vazio assim será que vai ter guerra mesmo onde é os caras já tão sacando da comida isso aí tá vazio pra ver acho que é final de ano e aí sim só nas compras e o projeto qual que é o projeto meu projeto é hermosão amanhã te faço a pergunta tá bom tá bem? olha quem apareceu ainda bem que você tá sorrindo tava com medo de você tava com medo do que? você tá brava não tô brava mais não mais? mas tava? tava com ciúmes ciúmes do que mano? tava com ciúminho mas passou será? passou será isso a questão? passou passou seguinte mano você vai ver esse vídeo a Is quer treinar com você qual a chance? vamos nenhuma não vou deixar isso acontecer sem chance nenhuma sem chance alguma porque vai dar fiasca vai dar merda vai dar B.O. vai dar B.O. vai dar merda vai dar merda mas e aí qual o objetivo de vida? vou te fazer essa pergunta amanhã quando acordar mas tá tranquila? tá bem? tô tranquila graças a Deus feliz feliz por que? algumas coisas boas vindo por aí esse feliz esse feliz é foda isso aí não é velho esse feliz é foda como que foi isso? tá com o pé limpo? tô com o pé limpo? tá pronto pronto você tá vendo onde liga os pulsos? não, não, não ela me mandou um negócio por que que eu fui mandar o negócio pra ele? o que que é? a galera quer ver o pé dela quero ver o pé mas não vai ser nesse vídeo porque vai ser de título o pé do acinde vai ser um próximo vídeo eu não posso queimar cartucho então é isso o que que vocês estão comprando aí? tá na dietinha vocês já estão na dieta pão integral azeite extra virgem na realidade vocês tem que esconder isso do projeto de vocês aí pra ninguém né? furtar lá cada um vai vai ter que ter uma dispensa com o nome pra casa 2.0 vai ter uma dispensa com o nome de cada pessoa até vocês caminharem e ter sei lá um cadeado lá até elas conseguirem comprar a dieta com o próprio dinheiro pronto zero resumiu o que eu quero esse é o objetivo é ser Musa Fit ganhar 50 mil por mês com o shape e eu ganhar 10% e eu ganho e eu ganho e eu ganho e eu ganho ganho 10% seu amanhã nós vamos analisar seu shape quando acordar eu quero que você tá biquíni é pra analisar o shape? é biquíni de biquíni amanhã? qual a chance? aqui vem de biquíni aqui vem de biquíni vim de biquíni pra cá? a que vem de biquíni não elas tem biquíni tem biquíni tem biquíni tem biquíni tem biquíni então ó é isso vai comprar uma carne, arroz, frangão frango frango, ovo frutas até a leite condensada viu? tem isso na dieta na minha não vai ficar nada é tão bom ver se você feliz eu tava com medo dela também dieta com um doce de leite é que você não tava lá eu tava lá assim que tava ficou brava mas eu fiz o que? não fiz nada só dormi acordei 8 horas da noite isso mesmo é só um dia ela vai ficar com o filme ficou um pouquinho mas já passou gente filmes do que? fala filmes do que? filmes de você por quê? porque assim tô aqui do seu lado já? tô bora, partiu? partiu já são que horas são aí? duas e pouco deixa eu ver duas e oito da manhã mano uma pena isso aqui ser caro mas é fantasticamente legal pra dieta já tinha fit já tinha fit você acha que eu vou fazer é muito gostoso da festa então mano mas ele tem um baixo carbo aqui olha aqui e pra minha dieta que eu tô fazendo dieta tchola mano mano a primeira vez que eu chamei o Beto de tchola o bichão ficou puto o Beto porque você é um tchola e eles vai aparecer no canal pra ele voltar aí precisa conversar muito muita coisa aconteceu muita coisa aconteceu com os meninos ninguém imagina o que aconteceu não já mais uma esses moleque o dia que eu fui conversar com os meninos eu chorei pra caralho porque eu falei mano você acha que eu quero mal de vocês eu sou o pai de vocês mano eu considero vocês vocês com o pai, irmão, família todo mundo chorou mas os meninos tem um bloqueio eu não entendi muito bem só ligou lá no porão fazendo as coisas mas vamos tirar eles tipo isso mas eu quero o bem deles eu quero o bem de todas as pessoas no mundo mano eu não sou do mal principalmente as pessoas tcholas ali eu vi eles nascer teoricamente estão junto comigo mas é muita coisa envolvida pai, deles, mãe não sei não sei na realidade eu esperei eles virem até mim não vieram parece que eles tem pessoas que se contentam com o que tem né eles se contentam com o que tem porque eles não me procuraram né então essa é a minha opinião obviamente eu quero que vocês respeitem também porque não envolve visualização dos meninos envolve o sentimento né então eu tô fazendo o melhor possível pra eles voltarem eu quero que eles voltem então acompanha o canal fideliza no canal porque eles merecem merecem também o coração deles são bons né tiveram em alguns momentos mano eu vou levar isso aqui mano bom pra caralho 5 e meia da manhã tô no chazinho né agora tô no foco agora não até agora antes de dormir eu posso comer alguma besteira né comprei meu queijinho comprei meu arroz diferenciado ó minha geladeira mano olha isso tenho duas hein tenho duas tenho duas olha isso ó chazinho os queijinhos que eu falei que era caro tenho frutap minhas águas minha salada meus queijinhos minha recotinha minhas frutas meu ovo né o meu activiazinho tenho tudo mano muitas vezes sabe eu tenho tudo sabe quando você queria que alguém reconhecesse tipo eu espero muito sabe do meu pai chegar em mim e falar filho você conseguiu ter duas geladeiras em casa filho você consegue ir ao mercado e comprar o que você quer filho é sabe mano e eu não tenho isso cara então mano as vezes eu falo por que que adianta velho correr atrás conseguir provar pra si mesmo ainda vem uns filha da puta da internet falou quem é o Toguro pô Toguro é isso e aquilo sabe mano é foda é muito julgamento muita pancada e a dona Amélia ali segurava a pancada mano sempre quando eu tava triste porque mano eu sou ser humano vivo normal feliz minha mãe sabia como me curar ela vinha com chazinho minha mãe comprava coquinha mano que que pessoa compra coquinha manja aquelas coquinhas pequenininhas porque ela sabia que o bebê refrizeiro minha mãe quando eu tava gripada ela comprava suco fazia suco de laranja mãe não tem ovo ela ia comprar ovo saia daqui e ia pro mercado mãe mano e eu nem esperava sabe dia a dia correria mãe acabou o ovo caraca aí eu ia comer um frango mano minha mãe parece que fazia assim ó vem arroz frango ovo brotando mãe ela resolvia tudo de um jeito dela véi sinto falta pra caralho mãe pra caralho véi não é isso sinto falta demais demais né mas só queria agradecer eu vou eu não sei orar eu não sei do jeito que você ora eu não sei agradecer do jeito que você agradece né mas eu vou fazer um agradecimento porque eu me sinto vitorioso em chegar aonde eu cheguei hoje em ser quem eu sou hoje em ter o que eu tenho hoje e a esperança de revela quero agradecer tudo que eu tenho Deus queria agradecer o fato de eu estar vivo queria agradecer o fato de eu ter todos os membros queria agradecer o fato de eu ter saúde de eu ter fé de eu não ter perdido a fé da vida de Deus da família queria agradecer a oportunidade que o Senhor me deu de ajudar pessoas queria agradecer a oportunidade que o Senhor me deu de ter esse público enorme que tá me assistindo agora queria agradecer a oportunidade que eu tenho de vida eu amo minha vida eu amo viver eu amo eu amo lutar pela vida eu amo correr atrás eu amo todos os dias ser um eu me cobro e ser um uma vida nova um dia novo uma coisa diferente eu não aguento ficar todo dia sendo a mesma pessoa sendo o mesmo cara tendo as mesmas atitudes eu busco evolução o tempo todo queria agradecer a Deus por ter me dado um pai que eu tenho né porque eu tenho o objetivo de ser um pai que eu nunca tive então queria agradecer isso também né queria pedir perdão pra Deus pra eu julgar muito meu pai eu julgo muito porque eu queria ele por perto queria ele perto de mim e eu não tenho eu julgo muito isso mas ninguém sabe o que passa na cabeça do meu pai nem a esposa do meu pai sabe quem dirá eu né então eu peço perdão por cobrar isso agradeço vocês felas também e que hoje quando eu aguardar seja uma nova vida seja um novo tokuro porque 2020 começou pra mim felas tamo junto agradecer todos os dias é uma dádiva do sucesso tamo junto bora bugar tchau tchau